A recomendação é de que os clientes fiquem atentos com os valores cobrados nos extratos bancários. Os bancos roubam da gente, os bancos metem a mão na gente e não tem como controlar esse troço de banco. O banco mete a mão com gosto de gás e você ainda fala, bom dia, como é que vai o senhor, tudo bom? Tem um empréstimo pra mim? Mete a mão. Banco é banco, não tem jeito. O único banco que não te dá prejuízo é o da praça. Cuidado com ele também. Kelly Cabral e João Henrique, pode rodar. A pesquisa foi a primeira feita pelo PROCON desde que o Banco Central uniformizou as regras para a cobrança de tarifas bancárias. Foram pesquisadas 20 taxas em 12 bancos diferentes. O resultado, diferença de preço de até 150% em alguns serviços. É o caso do saque em caixa eletrônico, que custa R$ 1,00 em um banco e R$ 2,50 em outro. O fornecimento de extrato mensal custa de R$ 1,30 a R$ 3,00, diferença de 130%. É bom que o consumidor tenha o hábito de verificar quais são as tarifas que estão sendo cobradas no seu extrato bancário e verificar se há alguma divergência com as tarifas que podem ser cobradas, que hoje são apenas a quantidade de 20 tarifas. Outra constatação da pesquisa foi que no mesmo banco as tarifas também podem variar, conforme o tipo de atendimento. O banco não pode dificultar a forma de utilização dos serviços por parte dos consumidores. Ou seja, querer que o consumidor utilize somente os terminais de autoatendimento, ao invés de utilizar os guichês de atendimento pessoal. Mas se eles não conseguem de uma forma física, por exemplo, eles acabam taxando esses serviços no caso do uso dos serviços junto ao caixa, ao guichê de atendimento pessoal. Olha, ponto...